Ariel Costa, Renan Souza, letra K no beat Minha felicidade tava no passado, eu te vi que trazer de volta Hoje eu quero fumaça pro ar, na vibe combo de Ciroc Me intriguei demais, para um falso amor Da minha parte você ganhou tudo, mas da sua parte cê estragou tudo Quem vive de amor, é dono de motel Tô brincando de amar, fazendo ela de réu Confesso, te avisei, que tô doce que nem mel No rasante igual abelha, levando ela pro céu Agora nós vira loucura, dediquei tanto tempo nesse falso amor Que se foi com o vento, coisa de momento, que se passou com o tempo A vida é curta demais, pra tentar viver de passado Cê pensou que eu ia ficar chorando, olhando seu estado E cê enganou demais, eu tô na bagaceira Chamei o Ariel, que convocou só as princesas A chola tá recheada, virou aglomeração Então pode avisar E o céu vira manchete na cidade Quem vive de amor, é dono de motel Tô brincando de amar, fazendo ela de réu Confesso, te avisei, que tô doce que nem mel No rasante igual abelha, levando ela pro céu É o amor, que me ensinou Sentir o gosto de um beijo e beijar com desapego É sem segredo, é pra ter medo Tua coragem foi além e hoje abraço o travesseiro Tô mais caseiro, sem desespero De casa em casa que eu passo nas meninas, fica o cheiro E o sentimento que te desejo Obrigado por me ensinar, não se entregar, é o segredo Tá rolando um boato que botei mais som no carro Lacrado, vidro, fumei, entrar no quarto equipado Lado a lado com a saudade, pois tudo na vida é fase Aquela nossa já passou, hoje tem outra do meu lado Misturar beijo com grave, essência de naga e cigarro Vem em mim, cabelo preto, traz a loirinha do estado Quem vive de amor, é dono de motel Tô brincando de amar, fazendo ela de réu Confesso, te avisei, que tô doce que nem mel No rasante igual abelha, levando ela pro céu